Pega a mera, subsolo, a batida, tá tô passando Tem um corteu e desgraça um problema E isso agora, se você vai mudar, você também vai mudar Se요 eu peguei, eu peguei 1000 O paila, eu peguei 100 P europeia,ptedinha E fez que aligueia tantão dá pra contar O paila, crie, hoje, pega E tem esse feito de repente Vindo, vindo, venha se depois quiser uate a batalha desejou Que a rosa doce claro é pra descrever O grande o negócio é presente Música 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 Música